Os cinco municípios que participam do projeto de combate aos crimes violentos começaram hoje a ter a segurança reforçada. As cidades escolhidas, uma de cada região do país, são Anarindeua, no Pará, Cariacica, no Espírito Santo, Goiânia, capital de Goiás, Paulista, em Pernambuco e São José dos Pinhais, no Paraná. O secretário executivo do Ministério da Justiça visitou o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília, onde será feito o acompanhamento da fase operacional do programa Em Frente Brasil. E, por videoconferência, conversou com representantes da Força Tarefa nas cinco cidades participantes do projeto. A ideia é avaliarmos, acompanharmos para e passo o andamento diariamente dos resultados. Os municípios foram escolhidos levando em conta fatores como o número absoluto de homicídios nos últimos anos e engajamento das prefeituras. O projeto tem como foco os crimes violentos, como homicídios, feminicídios e estupros. A proposta é uma ação preventiva, integrando as forças policiais federais, estaduais e municipais para reduzir, no curto prazo, os índices de criminalidade. Na primeira fase, cada município vai receber 4 milhões de reais, dinheiro que poderá ser usado, por exemplo, para equipar as guardas municipais.